E aí galera... Sou eu, mãe... Desculpa, começa de novo, começa de novo, desculpa, desculpa, desculpa... PUSH PESSOAL! SANTICASIO! E aí senhoras e senhores, beleza? Então falando do senhor Pedro! Fala galera, beleza? Bora em que... Oi gente, eu sou o Jardinha! E aí galera, beleza? Aqui na Rizito! E aí galera, beleza? Aqui na Rizito! Oi que bom cês, bom cês? Ah, então tá bom! Valeventureiros, aqui é o Gamebox! E aí galerinha, beleza? A Adriana aqui! E aí gente, eu tô tranquilo, beleza? Então volta... E aí Zustop, aqui é a Jata! Ueeeeeeeeeeeeeeeeee! Que Deus, que isso, não! Que Deus, mano, que isso, mano! Não, a gente fez tudo errado as coisas, mano! A gente fez tudo errado, tinha que falar... Primeiro estamos aqui, no nosso lindo BadWise Lookblock! Ueeeeee! Que que isso, mano? Que tá fazendo, mano? Mano, quem é que tá bugando a voz toda? Não, é o... é o... é o... Todo mundo fala, eu acho! Meu Deus! Fala as regras! Fala as regras! galera, basicamente a gente tá aqui no Bad Wars com vários youtubers aqui. Quantos youtubers tem? Uns 12? 10. 10 ou 12 youtubers? Mano, velho, pensa o seguinte, galera, a gente todo mundo joga Bad Wars e tal, né, no servidor e tudo mais, só que sem Lucky Block e também só com 8 jogadores. E galera, mano, vai ser 12 youtubers em ilhas de Bad Wars com Lucky Block, mano. Vai ser muito top mesmo. Lembrando que as regras é basicamente o seguinte, galera, como se fosse um jogo normal mesmo, a gente vai ter que proteger a cama, né, vai ter as coisas e tudo mais, só que o seguinte, se a cama quebrar, né, se a Lucky Block quebrar a cama, já era, tá eliminado, né, Luiz? É isso aí, velho, é o famoso, quebrou, acabou, morreu, então cada um vai morrer. Quer dizer, na verdade, é igual a Bad Wars, né, se a nossa cama for quebrada, nós ainda temos uma vida. É, tem uma vida ainda. Só que independente do jeito que você morra, se você morrer de queda, já era, se morrer de não sei o que, já era. Morrer de qualquer jeito, já era. E lembrando, galera, que todo mundo aqui do nosso, do servidor, está gravando nos seus canais, ok? Aqui na descrição, dá uma passadinha, vê a visão de cada um e pode dar um spoiler aqui nos nossos vídeos que nós vai ver mesmo, não tem problema não. Então, bom, acho que é isso aí, acho que não tem mais muito. É, galera, basicamente vale todos os itens, Lucky Potion, Lucky Potion, a gente tem que proteger a nossa cama, ficar bem defendido e vai ser isso aí, mano. Vamos ver como que vai ser, quem que vai ser o grande campeão de Bad Wars, Lucky. Se vocês quiserem mais, deixa muito gostei na visão de todo mundo e é isso aí. Bora que bora, galera. Valeu! Beleza, começou aqui o nosso hardcore e vamos lá, vamos começar a abrir o nosso Slackbox, mas antes eu vou dar spawn point aqui, porque, né, vai, eu não lembro se eu dei spawn point. E só vamos, galera, lembrando que eu faço live todos os dias, já tinha creche, então já fica ligado e ali tá a nossa cama. Sim, gente, eu tô gravando esse áudio por cima do áudio do vídeo. Por quê? Porque a Jamanta aqui, ela esqueceu de colocar o microfone pra gravar e acabou que eu esqueci de, né, não gravou o áudio. Aí eu tô gravando o áudio por cima do vídeo, então eu peço de descobrir a vocês e eu vou comentando aí o que aconteceu no vídeo. Então, mano, espero que vocês curtam assistir esse estilo de vídeo. Bom, minha estratégia de início foi logo fazer o quê? Ir logo pro meio. Então eu já peguei meus blocos ali, já comecei indo pro meio. Eu ia pensar em fazer o quê? Abrir o like-blog na minha ilha. Mas é muito perigoso abrir o like-blog na minha ilha, porque eu posso quebrar e explodir minha cama. Bom, imagina, explodir minha cama ali. Aí eu já sei como, mano. Ia ser muito Disney. Então eu já comecei pegando os bloquinhos lá na paz, indo pro meio tudo tranquilozinho. E olha só, eu voltei lá. Tem alguém tacando flash em mim desde o início. Tacando muito a flash em mim desde o início. E a jamanta, né, colocou um slab ali, né? A famosa slab e a jamanta cai no void e morre. Beleza, né? A coisa mais bonita do mundo. Lembrando, gente, faço live todos os dias na Steam Crash, link tá na descrição. Então não esquece, vai lá. Vai me seguir lá também, tá? Então cria sua conta, o link tá aí embaixo. Baixa o aplicativo e ativa meu código pra você ganhar moedas. Você baixa o aplicativo e depois entra lá, cria a conta e coloca lá. Vai lá em meu, depois em convite, coloca meu código, você ganha 25 moedas. E se você assistir a live até uma hora e meia depois, você ganha mais 25. Então, bora que bora. Baixa o aplicativo aí depois que você terminar ver o vídeo, fechou? E eu quero desafiar vocês a assistir esse vídeo até o final. Quero ver quem vai conseguir assistir esse vídeo até o final, fechou? Quem conseguir comenta assim, batata, mano. Só comenta aí isso mesmo que eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. E bom, cara, eu continuava ali, ó, ruxando ali no meio, pegando bloco, porque eu tava sem bloco, pra ir lá pro meio. E a galera começou a falar meu nome no chat. Jotinho, Jotinho, Jotinho. Eu fiquei tipo, o quê? O que que tá acontecendo? Mas se eu falaram eu vou falar mesmo. Eu acho que era quem tava tirando flash em mim que começou a falar, né? Mas é isso. Aí eu voltei pra minha ilha, o pessoal tava todo se explodindo lá. E olha só, mostrei até a ovelha que pisca ali. E eu comecei a abrir o like bloc aí e pegar meus itens. Vem o diamante, galera. Diamante, sim, mano. Olha só, o famoso diamante. Mas também quando vem asa, sorte, depois vem azar pra mim, né? Porque eu sou uma pessoa incrível, mano. Se vem azar pra mim, eu vim sorte pra mim, tem que vir azar depois. É sempre assim, galera. É sempre assim. E sério, eu fiquei tipo, caraca, o que que eu vou fazer agora? Fui pegar mais bloco. Fui pegar mais bloco pra me poder continuar indo pro meio, né? Olha só, peguei mais bloco na outra árvore e eu acho que a manta tava esquecendo de proteger a cama, né? Proteger a cama, um bedwars em proteger a cama. O que eu tava fazendo da minha vida, né? Aí eu fui lá fazer o que? Proteger a minha cama. Porque tem que ser um gênio, né? Coloquei ali, ó, coloquei. Fiz aquela famosa proteção que a gente sempre faz nos bedwars, né? A simples proteção de madeira logo de início. Porque, mano, ninguém eu acho que de início ia lá atacar, porque o pessoal vai fazer o que? Vai pegar itens, então ninguém vai pegar. Ele vai focar em matar logo de início, né? Óbvio. Então, é... Já vamos chegou, já todo mundo OP, já continuei abrindo lá, é... Pegando mais bloco, porque eu precisava ir pro meio. Porque eu tinha que abrir like bloco no meio, porque senão ia acabar me ferrando ali. Imagina, eu não abro like bloco no meio, me ferro e olha só, né? Que coisa maravilhosa. Então vamos lá, eu abro pro meio, vai lá o menino todo pimposo, indo pro meio. Aí já tem uma pessoa aqui infernizando minha vida, gente, juro. Tem uma pessoa infernizando minha vida que não para de tacar flash em mim. Desde quando eu comecei a fazer a ponta e a pessoa não para de tacar flash em mim. Sério, foi o jogo todo assim, tacando flash em mim, mano, tacando flecha. Mas eu voltei como um bravo brasileiro. Fui na fé, entendeu? Fui pensar, fui pro foco. Olha lá, ele continuava atacando flash em mim. Continuava atacando flash em mim. Algo me disse que era o senhor AJ que tava atacando flash em mim. É... Era a Coca-Cola, mano. Era a Coca-Cola que tava atacando flash em mim. Ou era o AJ ou era o Luiz, mano. Era um deles que tava fazendo isso. Mas eu acabei indo e chegando no meio, galera boa. Cheguei no meio e fui abrir meus luckboxes feliz pra ser. Não, não foi feliz pra ser. Sabe por quê? Porque lá no meio tem o famoso Cássio. É... Aí eu fui ver se tem luckboxes também. Dá sorte no meio. Mas o Cássio tinha chegado, primeiro tinha pegado. Porque não fiz nem luckboxes do meio. Né? E acaba que... Né? Né? O Cássio foi lá, né? Só que eu peguei e comecei a falar. Não, o Cássio tá aqui. Vamos matar o Cássio. Ou fazer time com ele. Fui deixar ele abrir os luckboxes na paz. E fui pegar os iron dele pra mim fazer minha picareta de iron. Aí ele não deixou. Eu peguei e matei ele. Olha lá. Vou matar o Cássio, ó. Vou matar o Cássio. Vem, bô. Matei o Cássio, meu. Matei o Cássio e fui pegar meus iron todo pimposo. Porque eu precisava fazer minha picaretazinho pra pegar o diamante que tava lá no meio. E aí tava entrando na minha ilha. Eu tava sem iron, sem item nenhum. Então eu peguei alguns poucos de iron aí pra mim poder pegar meus itens, pra mim ficar tranquilão. E pegar meus itens, né? Tranquilo da vida, como sempre. Cássio voltou, galera. Eu acho que ele voltou, não lembro se ele voltou, não. Agora que eu falei pra pensar mesmo. Ah, aí, ó. Fui fazendo a crafting table. Sim, ele voltou. Olha ele lá. Olha o Cássio vindo. E ele fez espada de diamante, mano. Só que eu tava querendo no Void de novo. Vai, português. Seu lugar lá no famoso Void, mano. Insano. Insano o Void, sim, galera. Claro que é o Cássio lá no Void. E agora eu vou craftar minha picaretazinha, né? Porque eu também mereço minha picaretazinha. Tranquilo. Só que parece que ela já manda não sabe craftar. E ficou enrolando aí, ó. Aí o Cássio já vinha de novo. Aí eu fui pedir time pro Cássio. Aí ele saiu, passou. Aí eu fiquei tipo, quê? Quando eu fui ver, o Cássio foi me roubar, mano. O Cássio roubou. O Cássio foi me roubar. Roubar meu diamante. Olha lá. Ele roubou meu diamante, mano. Cássio roubou meu diamante, galera. Ah, mano. Eu tô triste. Juro. Eu tô triste até agora porque o Cássio roubou meu diamante. Olha isso, mano. Ele não é um português legal, mano. Português. Além de roubar o ouro do Brasil, ele roubou meu diamante. É. Aquela famosa piada de dois mil e, né? Dois mil e nunca. Aí eu vou pra minha ilha, renasço lá e encontro o AJ abrindo o Luck Block na minha ilha. Sim, o AJ tava abrindo o Luck Block na minha ilha, galera. Olha só. Olha só, mano. Olha só. O AJ tava abrindo o Luck Block na minha ilha. Ou seja, minha ilha ferrou toda porque ele foi abrindo o Luck Block lá ao invés de abrir a ilha dele. Olha isso. Olha isso, galera. Aí, mas eu matei ele, né? Porque eu sou uma pessoa boa no PVP, o Mito. E aí ele tava trollzinho, mano. Ele tava de trollzinho comigo. Ele tava, chegou e foi fazer isso, mano. Aí eu continuei abrindo o meu Luck Block todo legalzão. Olha lá. Vou abrir o meu Luck Block. Ah, no azar aqui, isso como sempre. Meu Deus do céu. E olha só quem tá vindo pra ilha. Cássio, mano. Sai, Cássio, daqui, mano. Sai, Cássio. Boa. O Cássio tá vindo pra minha ilha e agora eu fiquei tipo, ferrou, né? Porque o Cássio tava lá. Olha só. O que que o Cássio quer na minha ilha? Já vai me focar de novo? E aí, a Jota veio pra minha ilha. Tava os três, mano. Tava o PVP frente. Olha só. Cássio, a Jota e o Jotinho, mano. Eu, o Cássio e o Ivo, a Jota. Olha isso. Todo mundo na ilha. Olha isso. Ferrou todo mundo veio me focar. E, mano, eu não sabia o que fazer mais porque tava todo mundo louco lá. Mas acabou que todo mundo se matou. Todo mundo voltou pras suas próprias ilhas. E até o galo tá, tá, né, gritando ali, né? E o A.Jota começou a explodir minha ilha, gente. Ele começou a explodir minha ilha. Ele colocou o TNT ali porque a estratégia dele era essa. Ele tava com o ar que acendia e se ele colocasse o TNT, ele explodia minha ilha. Olha isso. Aí ele veio pra minha ilha pra pedir time. Ó, ó, ó. Olha ele. Olha ele. A Coca-Cola, mano. A Coca-Cola, mano. A famosa Coca-Cola, mano. E ele foi lá pro meio. Ainda bem que ele foi lá pro meio porque eu não queria saber do A.Jota. Não, né, gente? Olha só. Aí veio aquele famoso Bob pra mim. E eu continuei abrindo minhas Lucky Box tranquilo. Sim, galera. Acabei abrindo minhas Lucky Box tranquilamente. Não tive tanta sorte com nada de item. Peguei algumas Lucky Potions, algumas coisas assim ao decorrer do vídeo. E também foi isso, basicamente. O vídeo resumindo nisso, né? E também o A.Jota foi lá em seguida. Colocou várias ilhas ilhas. Então começou a acender e escolheu minha ilha toda. Ficou um rumbo lá. Assim, ficou muito quebrado lá. Ah, mas tem outra coisa louca. Eu acabei fazendo aquele bagulho e o jogo virou, tá ligado? Por quê? Olha lá. Eu fui fazer meu crafting table lá no meio e o A.Jota tentou me trollar. Ele abriu Lucky Box pro meu lado. E a Lucky Box pro diamante eu peguei os itens dele. E é... O caso de me roubou, aí eu roubei o A.Jota. Foi basicamente isso mesmo, né, gente? Foi basicamente isso. Em seguida eu fiquei com o diamante, fiz meus itens. E é basicamente esse é o episódio resumido aí da série. Vocês estão vendo aí, tá, gente? Desculpa mesmo por ser bugado o áudio. O segundo episódio não bugou, tá? Então fiquem ligados no segundo episódio. Era pra ter mais de 20 minutos o vídeo, mas acabou que como deu esse probleminha no áudio, eu resumi aí, mas basicamente o que aconteceu no vídeo. Aí é o momento que o A.Jota começou a explodir minha ilha, olha só. Acho que ele ficou com muita raiva de eu ter explodido, de eu roubado o diamante dele. que ele e o Luiz estavam juntos lá na ilha só e tacando TNT, ó. Ou ele e o Stux, eu não sei. Só sei que, olha só, tacou TNT na minha ilha lá e explodiu tudo. Explodiu tudo, galera. E eu acabei ficando ferradaço com isso, tá vendo, gente? Mas é isso, cara. Basicamente foi esse episódio. Foi basicamente isso que eu fiz. Eu peguei alguns diamantes, comecei a me equipar, ficar fluar, eu fudima, né? E fiz minha picareta, meu machado, meu sítio estudinho. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistem o vídeo até aqui. Desculpa mesmo por ter gravado o áudio assim por cima, ter que comentar por cima do vídeo porque bugou e eu tenho que trazer o episódio pra vocês porque ficou da hora. A mini série tá da hora. Então fiquem ligados no segundo episódio. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Aquele abraço. Valeu. Fiquem bem. Fui.